Agora, felicidade ao Sardinha e ao 5, o pessoal que estão aí na boteca, no escritório, o Choro Vou Vivendo de Pixinguinha. Música 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 Beleza, aí foi um ingênuo Choro do Pixinguinha, Macaúba com o Regional. Aliás, Vou Vivendo, é Pixinguinha também, né? Ana Clara Feitosa, grande, feitosada na audiência aqui do programa, comendo panelada e ouvindo música de excelente qualidade. Tem coisa melhor, tem coisa melhor, tem coisa melhor, falta só uma cervejinha gelada, né?